E aí, pessoal, chegando aqui na manifestação. E aí, pessoal, vai estar livre para ele trabalhar e a gente vai continuar aqui, ó. Vai estar livre lá. Está livre para ele trafegar lá, rapaz. Está entreditado parcialmente a pista que ele vai fazer. A gente falou que vai trabalhar agora e vai continuar. Beleza? O caminho é esse. A gente está indo lá para tentar aproveitar o momento parado aqui para fazer o acervar. Aqui tudo é trabalhador e todos os dias nós estamos aqui. Todos os dias nós estamos aqui. Doutor, é o seguinte. E aí, gordinho. É o seguinte, vocês falam aí que vocês estão me indicando que eu vou voltar para lá, né? Para poder postar isso aqui. Beleza? Vocês podem falar aí, na verdade. Vamos lá. Já? Já, pode falar. Hoje aqui, hoje é 31, daqui a 28 dias essa ponta aqui faz um ano que caiu. E nada foi feito. Todos os dias a gente está aqui, ó. Estou fazendo aqui, ó. Diariamente. É diariamente, é todos os dias aqui, ó. E nada tem feito, a gente não tem resposta de nada, entendeu? Então a gente resolveu fazer esse contexto aqui, ó. Vai reivindicar e ter resposta. O Benit agora vai ter livre. É sete metros praticamente para a terra. Então agora ele vai ficar livre para trabalhar lá e a gente vai ter de estar aqui parcialmente. Não tem vandalismo, não tem nada. Deixar tudo ok, tudo certo, beleza? O transporte aqui dos pacientes, emergência, vai trafegar normal. O perecido vai trafegar normal, tá bom? Está tudo parcialmente aqui, normal aqui. E só queremos que eles coloquem a barça fixa lá. Esse é o nosso pensamento. Só isso. E dá para resolver isso hoje. Hoje acaba. O feriado está chegando, o feriado, pessoal. Bora resolver aqui, ó. Só o trabalhador aqui, ó. Tudo vai de família aqui, ó. E amanhã também já começa a movimentação. E estão ficando aqui, trabalhando sozinhos lá. Hoje ele resolve, beleza? Beleza. Esse é o serviço de duas horas, hein. Vamos continuar. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a reivindicação dos usuários da BR-319, tá bom? Compartilha aí o nosso vídeo, beleza? Vamos agora atrás de enviar o vídeo, né? Que nossa Starlink deu problema. E agora vamos aí enviar o vídeo mais lá na frente. Ó, queimou aí o nosso molde da Starlink. E agora a gente vai estar retornando para Manaus, né? A nossa viagem foi encerrada, né? E agora vamos passar aqui pelo bloqueio, né? Que foi feito. Vamos lá. Vamos lá seguir aí o sentido Manaus agora. Vou mostrar para vocês como é que está aí a questão aí do... Da fila. A imensa fila que está aqui. Beleza, pessoal? Você está indo para a frente? Sim. Você passa lá, vê se você vê alguma autoridade lá para falar que aqui o negócio está feio para nós. Só para ver se alguém vem negociar com esse pessoal aí. Beleza, beleza. Pode deixar. É, pessoal. Olha só aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí o pessoal aqui na ponta da fila. É isso, aqui tá o final. Tá longe de acabar o negócio por aqui. Vamos embora. Deixa o comentário de vocês, pessoal.